A FIFA divulgou os 10 gols mais bonitos que estão concorrendo ao prêmio Puskas 2015 E em Goiânia, em todos os locais onde tem uma roda de amigos, o assunto não poderia ser outro Interessante é mostrar que foi o gol mais lindo, mais bonito Do estado de Goiás, né? Do Brasil e do mundo E o de Wendell Lira impressiona Que golaço, meio mortal, meio vôlei, filé, Wendell Lira Se depender dos goianos, Messi, Tevez e companhia não terão vez Vou votar e vou chamar meus amigos para todo mundo votar também Merece ganhar o prêmio, acredito que sim O Wendell Lira está desempregado há 3 meses Agora, depois desse gol, se dependesse dos feirantes aqui do setor Novo Horizonte, ele já teria time? Com certeza, é só o presidente Sérgio Haas trazer ele de volta para o Goiás Ele é cria do verdão, trazendo ele de volta, ele vai ajudar muito a nossa equipe Você torce para quem? Eu torce para o Goiás Ele tem vaga no Goiás? Com certeza tem Essa é a bandeira do Tigão É o escudo do Tigão Vai, Vila! Vai, Vila! Na terra do piqui, achamos até torcedor narrador Olha, pegou o Wendell Lira, pegou de vôlei Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço É gol do Wendell Lira Esse vai ser o jogador do Vila